Olá família, bem-vindos a mais um vídeo E olha quem está aqui com vocês Ele apareceu, ele mesmo O DB1 E já chegou botando terror, cara No... No rápido do Jurassic Park 2 Olha pra isso a briga Já tá acabando... Ele já chegou O DB1, a garota esperta Já acabou... Nossa, já matou o bicho, velho Do Jurassic Park 2, galera Ele já chegou mostrando quem ele é Vamos ver se o DB1 vai virar o Alpha Pois agora quem é o Alpha aqui É... Deixa eu ver quem é o Alpha É o Rápido do Jurassic Park 2 que é o Alpha Ele tomou a liderança Vamos ver quem vai ser E eu já vou incubando aqui A Blue Death of Charlie Echo Pois como eu falei no vídeo anterior Vou colocar ele para brigar com a Hex Isso mesmo Vou fazer... É... Ele super modificado Os raptores, tá? Eu vou... Vocês que sabem Eu faço modificado Ou eles normais Eu acho que vou fazer com a força deles normais E depois eu faço modificados Para vocês verem Vai ser muito legal essa batalha Então vamos ver Olha lá Os dois tiranossauros Ambos dos Jurassic Park 3 estão em batalha, cara Eita Quem será que vai ganhar? Os dois são os Jurassic Park 3 Na verdade era para ser o casal, né? Mas eles estão brigando Porque a população está excessiva Eu já fiz isso Para eles brigarem Então vamos ver Quem vence essa batalha Qual você acha que ganha? O mais clarinho Ou o mais escuro? Qual você acha? Se preparem Pois a Hex Está chegando E muito forte Para batalhar com os raptores Eita, filhinha Já foi, ó Matou Nossa, cara Eita Nossa Já foi Meu Deus E tem alguns Trinossauros Ah, um espinossauro, ó Está aqui pertinho, velho Logo, logo Vamos ter a batalha Para nós vermos E olha Quem está aqui, galera A tão esperada Hex Eu fiz um cercado aqui Só para ela E os raptores Está vendo, ó Vocês podem ver Que eu coloquei duas camadas de cerca Porque eu quero ver Vamos ver Quem vai ganhar Esta batalha A Blue Delta e Charlie E a Echo Ou A Hex Quem vocês acham Que vai ganhar Já deixe nos comentários Pois eu quero saber Ok Já vou mandar entregar Uns quatro aqui Colocar ali no cercado Vou colocar um pouco afastado Para dar tempo De se encontrarem, tá Porque senão Não vai ter graça Charlie Pronto Coloquei duas Agora A Delta Uma Delta Vou colocar no canto De É, não Vou colocar tudo junto aqui Fica melhor Vamos ver Quem foi entregando primeiro Eu já vou nomeando Pois acho que quem entregou primeiro Foi a Blue, tá Deixa eu Esse Tego aqui Está Entrega duas Não Qual é Esse Velocity Rápido Velocity Que eu Vou tirar daqui Tá me dando Deu de cabeça Demais Pronto Ó Um já foi posto aqui Deixa eu ver quem é A Nó Aquela heridinha Blue, tá Vou colocar aqui Duas Duas Pronto Deixa eu ver Só uma coisa Aqui Pode Dá pra ver Ah tá Dá pra ver Que é a Blue Não Lógico que essa Eu já sabia que era a Blue Mas eu quero ver os outros Tá Olha aí A Blue já está comendo Está procurando água Cadê os outros Foram Colocados Foram Quem é esse Deixa eu ver É Eco O Eco Nossa O Eco é muito bonito Ixi não foi não Eco Pronto Esse é o Eco Tem mais outra aqui A Blue Eco Aqui ó Quem é esse Delta O Delta E falta A Charlie Cadê Charlie Não trouxeram a Charlie Ah está aqui ó Ah a Charlie Virou Alpha Cara É a Charlie É a Charlie 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 Pronto Ela virou a Alpha Dos Opa Ah já Ela correu Tiranossauro A princípio ó Tá vendo Já correram Deixa eu ver como é que está O conforto deles Que eu não quero deixar Ó O conforto dele está de boa População Tudo tranquilo Tá Vamos lá Daqui a pouco Eles já vão se reunir Estão socializando já E a briga vai começar Pois eu tenho certeza Que a tiranossauro Vai atrás dos raptores Olha lá A Delta Está olhando Para a Rex Vixe Nossa Estou brigando É agora Chegou a hora Quem foi primeiro Foi a Delta Cara Eita Fugiu Ah Em pânico Cara Ela percebeu Que a Rex Ia acabar com ela Mas Eu vou fechar Essa cercada Ainda mais E eu quero ver O pau quebrar ali Galera Eu estava percebendo Que o tiranossauro Não estava meio que atacando Os velociraptors Aí o que eu fiz Eu vim fechando Tá vendo Estava aberto Até que assim Estou fechando Aqui aos pouquinhos Para ver se eles brigam Estou de olho Aqui na Rex Dado o tamanho deles Esses dinossauros Precisam mesmo de espaço Garanta espaço suficiente Para eles É melhor eu abrir Um pouquinho aqui Porque senão A Rex Vai querer Quebrar O Acer Que vai fugir Para matar os humanos Aí é pior Pronto Aí a subir O campo Tá de boa Pronto Agora nesse tamanho Aqui Eu acho que tá Tranquilo Agora é só esperar As batalhas É isso que eu estou esperando Então Assim que eles brigarem Eu já trago para vocês Nossa galera Eu pisquei aqui O tiranossauro Acabou matando A Charlie Tá Eu vou ficar mais de olho Aqui Mas a coisa Eu vou fazer outra Charlie E coloco aqui Só para vocês verem A batalha Porque vocês perderam Então não vale a pena Olha a família Nova Charles Já acabou De ser entregue Aqui Tá Olha Ela tá aqui De novo Porque agora Eu tô de olho Nessas batalhas Porque A gente tá perdendo Muito rápido Porque enquanto Estamos administrando Um parque Como vocês estão vendo Nós estamos jogando Jogando mesmo Jogando E evoluindo O parque Então Temos que ficar de olho No parque Para não acabar falindo Novamente Tem algumas teaturas Que estão doentes Mas não tem problema Não Já mandei dar um jeito Nela já Agora vamos só esperar Os venus e rápidos Atacarem Quero ver essa briga Essa Rex Tá devagar hoje Olha galera A briga começou Nossa cara A Rex Está brigando Com a Delta Nossa Jogou longe Nossa cara Ela nem chega a brigar Ela só vai e caça A Delta Tentou subir Nas costas delas Mas Não teve jeito Cara Eu tive que tirar Os alimentadores Daqui de dentro Porque senão A Rex Não ia caçar Opa Olha A Echo Nossa Echo Você vai comer Sua própria irmã Cara Nossa A Echo Não está nem aí Cara Um dos Velociraptos Já foram Agora Quem será o próximo Eu tive uma ideia Vou colocar o Mega Espinossauros Aqui Logo depois Que Vamos ver Quem vai acabar E quem vencer Por último Vai lutar Com o Mega Espinossauro Ei Tirandossauro acordou Será que vai ser quem agora Vamos ver Não tem alimentador Nenhum aqui dentro Galera Ele vai estar com fome E vai ter que caçar Ó A fome dele já está Diminuindo aos pouquinhos Tá vendo Mas alimentador Eu não coloquei Nenhum Quero ver eles se alimentarem É Mas tem essa carcaça Aqui da Da Delta ainda Então vamos ver Como é que vai ficar Nenhum Ah E antes eu não mostrei Para vocês também O aviário Câmera do Pteranodonte Olha aqui o nosso aviário Tá vendo Ó Bem legal Não é Coloquei os Pteranodontes aqui Tem seis Pteranodontes Aqui dentro Eu achei bem legal Gostei bastante Não tinha visto ainda Mas olha aí O Pteranodonte é um doidão Cara Mas eu vou ficar de urbismo Aí na Rex Pois eu quero ver as batalhas Opa O Tiranossauro Tá de olho na Blue Ah não Blusinha Sai daí Blusinha Sai daí Olha lá Eu gosto muito da Rex Galera Olha a Blue fugiu Nossa Ficou em pânico Cara A Rex não tá É A Rex foi enfrentá-la Na verdade Não tá com fome ainda Porque Se não que a fome dela bater Não tem nenhuma criatura Que vai segurá-la É porque Eu gosto bastante da Rex Só que a minha Velociraptor preferida É a Blue Como de muitos aí Não é Quem é seu preferido A Blue Delta Charlie O Echo Ou A Tiranossauro Rex Deixe nos comentários Eu quero saber a opinião De todo mundo Galera Pois agora Não vamos ficar mostrando Tanto o parque Mas sim As batalhas Que eu sei Que vocês querem ver Olha lá Eita Enquanto isso Olha aí O Spinão Brigando Contra o Rex Do Jurassic Park Esse não é o Mega Spinosaur Então O Rex Tem muita chance De ganhar Porém Olha aí O Espino também Tá muito forte Cara Tirar aqui Vai ganhar O Espino Ou o Tiranossauro Que isso Eu tô sem Olha O Espino O Espino O Tiranossauro Não vê O Tiranossauro Debaixo A minha Não vê Que Que isso Cara Ah O Espino O Espino Tô em pânico Tirar o Tiranossauro Tava com a vida baixa E você entrou em pânico Cara Esse foi Molenger Galera Ó O Tiranossauro Já está procurando Comida E eu não coloquei Nada Então Obviamente Ele vai caçar Opa Opa Cara Ele já matou O Echo Cara Enquanto eu fui lá Na batalha Galera Ele matou O Echo Meu Deus Do céu É galera Pelo que eu tô vendo É O Tiranossauro Vai matar Todos os Velociraptos O Charlie Só tem o Charlie E a Blue Então o que eu vou fazer Eu vou colocar O Mega Espino Espino Aqui dentro Para brigar Com a Rex Vamos ver Vamos ver Quem vai ganhar Vamos lá Vou pegar O Mega Espino Olha O Espino Acabou De ser entregue Num paddock Do Tiranossauro Eita Olha aí O Mega Espino Eita Vai caçar Quem é essa? A Charlie A Charlie Será que ele vai caçar A Charlie Agora? A Rex vai caçar Ah não Assustou já Mas o Espino Está logo aqui atrás E Não se está gostando Muito da ideia não O Pânico O Pântano ausente Não tem comida Eu posso até Colocar o Pântano Mas Comida não Eles vão ter que comer Um ou outro Opa Se encontraram Agora vai ser a briga Cara O Espino Rex Versus O Mega Espino Nossa Pena que está de noite Para acontecer isso Cara Vai 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 Quero ver Para que estão torcendo Mega Espino Boa Rex Comenta aí galera Eu quero ver Eu quero ver quem vai ganhar Dos dois Deixa eu ver qual dos dois Eita A Rex está com a saúde Mais baixa Nossa Olha Isso Quero ver Saúde 36 E Nossa A Rex Precisa atacar Para dar um bom dano Pois a Rex Tem bastante dano Não tem muito defeito Olha Ou 63 Mas o ataque Vai acabar com a Rex Muito fácil Eu acho Isso Vamos ver Quem vai ganhar A Rex Ou o Mega Espino O negócio está complicado Olha O grupo arrega Nossa A Rex Atacou de novo E o Espino Está com medo Agora Eita O Espino Correu Eita Está cambaleando Está cambaleando Olha o poesão Vai cair Vai cair Ele está muito fraco Não Está recuperando a vida Nossa Então família Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram E querem ver Mais batalhas Pois eu vou soltar 4 espinosauros E 4 tirinosauros Para ver O que vai acontecer Ok Então Falou Até as próximas E confira os últimos vídeos Me ajuda galera Assiste os outros vídeos do canal também Pois me dá uma baita força Fui E Ai E E E E Obrigado.